A renomada cantora Sulamita Alves enfrenta um momento extremamente desafiador, tendo perdido seu esposo, que também desempenhava o papel de empresário e gerenciava sua carreira no universo gospel. O trágico acontecimento envolvendo Ricardo Henrique, de 30 anos, ocorreu por afogamento em um trecho do rio Tocantins, na cidade de Braginho de Nazaré, localizada na região central do estado. Esse incidente veio à tona algumas semanas após o casal ter enfrentado um grave acidente de carro. Na quarta-feira mais recente, a cantora Sulamita Alves se pronunciou pela segunda vez sobre o assunto. Em uma postagem emotiva no Instagram, ela desabafou sobre os desafios que está enfrentando. No centro da discussão está a revelação sobre a possibilidade de Sulamita continuar sua trajetória no mundo gospel, após a trágica perda de seu esposo. Abre aspas, Gente, passando aqui para agradecer cada oração, cada mensagem. Obrigado. Já já eu volto. Não vou parar. A obra não pode parar. Eu sei quem me chamou. Meu esposo sempre falou para mim. Ame a Deus acima de tudo. Eu amo Cristo. Meu esposo partiu para a glória. Já já vamos nos encontrar. Só quero dizer uma coisa para vocês. Não pare. Não desista. Jesus está voltando. Fecha aspas.